Senhoras e senhores, a nossa penúltima candidata nesta tarde de sábado na passarela do Samba do Caldeirão 29 anos de puro samba recebam a representante de acadêmicos do Tucuruvi Raquel Dançarina Há três meses está namorando Está no último semestre de rádio e TV 91 centímetros de comissão de frente Tem uma libélula tatuada na nuca e uma estrelinha na virilha Muito bem Raquel Dá uma rézinha aqui para o descanso da bateria E aí Raquel, tudo bem? Um pouquinho mais para trás aqui Tudo bem Raquel? Tudo ótimo Como vai você? Bem, graças a Deus Alguma pergunta para a nossa representante acadêmica do Tucuruvi Raquel Delfino? Léo, manda aí A estrela na virilha significa? São três estrelas É minha mãe, minha irmã e minha sobrinha Só que minha mãe fala que eu não sou cinco estrelas ainda Então tem três só Peraí, mas você botou uma estrela para sua mãe? Para quem mais? Minha irmã e minha sobrinha Na virilha Três estrelas da minha vida Quem vi isso? Mas nem sua mãe vai ver na virilha uma estrela A mãe viu, não sou a mãe, né? Não, é Luciano, Luciano Siga Joaquim O que que representa esses dentes É... Que saem de locais De todos os locais É só o chifre Você não viu onde é que está a cabeça É o chifre Eu estou vendo um dente de... De mamute Mas então tá É a concepção artística fashion, né? Da roupa, entendi Na sua ficha aqui Você fala que a coisa mais engraçada Que aconteceu no carnaval Foi que você perdeu a calcinha? Perdi Isso foi gozado, você achou? Gozado não Foi engraçado Você caiu tudo? Não, caiu, arrebentou Eu fiquei segurando Fui segurando até o final da avenida Muito bem Diga... Como foi isso? Como foi isso? Não entendi Caiu a calcinha Sim, aí você estava com outra da fantasia por cima Que era exatamente o tamanho da calcinha Eu estava com um emplasto Estava com... Emplasto? Não Emplasto poroso? Esse mesmo Você usa pador nas costas? Esse Mas não esquenta a menina durante o carnaval? Durante a avenida? Esquenta e pra tirar, vou te falar Você vai imaginar melhor Não vou imaginar Muito bem, mestre Quebra tudo para Acadêmicos do Tucuruvi Raquel E aí? E aí? E aí? E aí? Muito obrigado, acadêmicos do Tucuruvi, Raquel.